Eu sinto que quando as mulheres entram com mais velhas na profissão, elas conseguem lidar com algumas questões um pouco mais fáceis, principalmente as casadas, porque já teve um relacionamento longo ali com o homem e sabe dos comportamentos padrões dele. Então, quando os clientes vêm relatando umas coisas, você fala, ah, não é bonito fazer isso. Então, é mais fácil para entender. As meninas mais novas vão muito para essa questão realmente. A frieza é um escudo, né? É uma forma de se proteger e aí eu super entendo. Eu fiz um caminho inverso, mas eu vim com a bagagem já do casamento e vim com a bagagem da terapia. Então, eu acho que eu fiquei muito mais sensível em relação aos homens do que me blindei deles. Fiquei muito mais curiosa para entender. E eu aprendi isso, que o nosso trabalho, ele toca num ponto, se conhece a pessoa na forma mais íntima possível e é muito rápido. Então, dentro de uma hora, uma pessoa que vem, antes de você conhecer outros lados dela, você conhece o mais delicado, que é a sexualidade, é o corpo, é o cheiro. Então, isso é muito íntimo e você tem que saber lidar com isso, com essa intimidade alheia durante todos os dias, às vezes duas, três vezes por dia. Então, saber filtrar isso, como que você vai lidar com cada intimidade, entender que cada um vem. E aí, essa coisa que você estava falando da feição, da expressão que o profissional faz quando escuta umas coisas mais diferentes, mirabolantes, é algo que a gente tem que cuidar muito também na profissão. Eu descobri que a gente tinha que saber lidar com isso, porque às vezes o cara te conta um fetiche que você pensa, sério, que você quer fazer isso? Já faz aquela cara, né? E algumas, como é pelo WhatsApp, eu vejo algumas colegas que ficam assim, apavorada. E o cara falou que queria, não vou lembrar de nada, muito mirabolantes. Ah, mas as coisas com orgânicas, com fezes, os golden showers da vida, sempre é o mais impactante pra elas. Os que de sentir dor também é o mais impactante. Então, elas não estão preparadas pra receber essas coisas. Às vezes elas vão lá, dão esfrega no cara. Tipo, o que você está pensando que eu sou? Por exemplo, um cara que pede um... Vou falar do golden shower, que é o mais tranquilo, que é fazer xixi numa pessoa. Tem gente que sente prazer nisso, em ser mijado. Então, ela não entende aquela cabeça e ela fica horrorizada. O que você está pensando que eu sou? Por que você acha que eu vou fazer isso? Então, muitas que já têm aquele sentimento de estar na profissão por conta de um sofrimento, por conta de uma questão financeira, ela está ali porque ela... Não que... Eu acho que hoje em dia não dá pra você falar que você não tinha outra saída. Você teve. Só que a prostituição, às vezes, foi o caminho que você... A dor que você preferiu. Sim. Que você escolheu pra você ganhar seu dinheiro. Mas... Então, tem que lidar com as consequências. Então, ela que já tem essa dor da profissão, ela vai se sentir muito mais ofendida achando que por ela estar ali, ela está sujeita a qualquer coisa. E, na verdade, não é. Porque, às vezes, o cara que procura um fetiche, ou a mulher, e eu já tive mulheres também procurando, ela vai com essa busca de satisfazer uma fantasia ou um fetiche, muito mais pela questão, pensando assim, se você é uma profissional do sexo, você vai entender o porquê que eu quero isso. Né. Né? E, às vezes, eles tomam um esfrega, uma bronca. É uma cabeça, assim... Se tem uma pessoa com cabeça aberta, essa pessoa é você. Exatamente. Então, com você eu posso tentar as coisas que eu jamais falarei isso pra ninguém. Pra esposa. Só que, de novo, como ninguém escapa dos preconceitos e dos tabus sociais, nenhuma acompanhante vai escapar disso. E, às vezes, ela pode entender aquilo como uma questão moral. Então, eu acho que uma questão que eu, como psicólogo, aprendi, e que, às vezes, com algumas... Atendendo algumas acompanhantes, eu tentava compartilhar isso, é que... Quando a gente olha pra uma pessoa falando uma coisa que você acha difícil, aquilo raramente nasce do entendimento de uma perversão, de uma maldade em si. Aquilo surge de lugares emocionais que as pessoas não conseguem entender de onde vem, né? Então, assim... Por exemplo, sei lá, eu gosto de pés. E eu fiquei sempre matutando aquilo. Por que eu gosto de pé, né? E aí, eu fui com o tempo me relembrando, e eu lembro que... Acho que eu fiquei fixado uma vez no pé de uma tia quando eu tinha uns seis, sete anos de idade. E eu lembro que era uma tia, irmã do meu pai, que veio do Pará. Era uma mulher jovem, não tinha cara de tia na minha cabeça. Bonita. Provavelmente, eu devia ter ficado atraído por ela. E eu lembro que ela estava com a perna cruzada, e eu brincando aqui com o filho dela, meu primo. E aqueles dedos, assim, enquanto ela falava, os dedos se mexiam. Aquele dedo com unha vermelha, assim. Eu achava bonito aquilo. Acho que eu fiquei citado, o pé estava ali. Eu gostei do pé, acho que aquilo ficou em mim. Então, assim, não foi uma escolha. Não é uma coisa que simplesmente foi algo que... Desbravou no momento ali que deu aquilo. Olha, eu gosto disso. Exato, que assim... E não é nem assim, nossa, eu já gostava. Parece que inaugurou uma questão que as pessoas usam com o pé. Ah, isso que eu gosto muito, porque na vida a gente é assim, né? Tipo, hoje eu tenho 26 anos, mas talvez com 30 eu descubra, ah, eu gosto disso. Com 40 eu vou descobrir que eu gosto de outra coisa. E sempre gostando. Você nem sabia de onde vir. Então, assim, quando uma pessoa chega e fala do xixi, por que caminho aquele xixi chegou na vida dela? Qual o lance? Qual que é o... Será que ela quer sentir grande ou pequena em relação àquele xixi? Ela quer sentir humilhada? E a humilhação consentida faz com que ela se sinta feliz, porque aquilo traga questões que são do campo do irracional. Então, assim, quando a gente aprende a abraçar a irracionalidade humana, a gente, como parte legítima do que é ser humano, eu acho que todas essas temáticas difíceis vão se tornando mais digeríveis. Agora, quando você acha que o ser humano teria que ser um robô perfeitinho, aí é que os preconceitos vêm à tona e você fica chocado. Então, tá olhando, nossa, ele quer que cague na boca dele. Se você olhar aquilo e falar assim, puxa, que... Não é que privilégio, mas assim, poxa, a pessoa se deu a possibilidade de falar um negócio que, assim, você não vai falar no... É uma intimidade da pessoa, né? Tipo, ah, eu quero fazer isso. Eu acredito muito que isso, pra mim, é como se fosse um orçamento, né? A pessoa vai chegar e vai dizer, ah, eu quero fazer tal coisa. Se eu não quero, eu vou dizer, olha, me desculpe, mas esse serviço eu não ofereço. E se eu ofereço, eu digo tal que mais, né? É um valor e tal. Porque quando o cliente te chama, é uma escolha, né? Tem várias candidatas X ali, e ele foi e te escolheu. Então, não precisa ser grossa e ignorante, sabe? É só dizer, eu não ofereço esse serviço e pronto. Porque tu vai deixar aquela pessoa traumatizada e depois ele não vai saber como chamar as outras, sabe? Exatamente. E acaba, eu acho, acaba ferindo uma pessoa que já se sente, talvez, culpada por ter um fetiche desse, procurar um profissional pra realizar ele. E pela postura que ela tem, ele fica muito mal com aquilo. Então, tem que estar meio preparado pra isso. E isso que você falou um pouco antes, eu achei muito interessante, assim, quando uma garota vai pra profissão inexperiente com a própria vida de modo geral, ela provavelmente fica muito mais afetada porque ela tá descobrindo a vida e a profissão. Então, ela às vezes não tem essa, e compreensivelmente não tem esse entendimento, essa sabedoria de ver o que tá por trás das coisas que ela foi educada numa sociedade preconceituosa, a enxergar coisas como boas ou más, separar as coisas nessas categorias certo e errado. E, tecnicamente, essa é uma profissão que te dá a possibilidade de você enxergar o mundo de uma maneira muito mais ampla, muito mais profunda, se você quiser. Sim. Eu brinco que qualquer profissão que lida com o lado oculto da personalidade humana, que é aquilo que a pessoa não fala pra ninguém, e aí eu coloco acompanhantes e psicólogos na mesma categoria, é um privilégio você poder acolher esse tipo de dimensão. E se você tiver esse olhar de, poxa, que interessante, eu acho que isso te afeta menos, te esfria menos, você olha com menos desprezo pra essas coisas e começa a olhar como, puxa, seres humanos sendo humanos de um jeito que me ensinaram que não deveriam ser humanos. Aí eu acho que aquilo te contamina menos, faz com que você tenha menos julgamentos e, portanto, se esfri menos diante daquele momento. É, porque se eu entender, eu não preciso me bloquear, não preciso me ficar fria, né? Então, a sensibilidade, eu acho que é realmente o melhor caminho, porque você... Quando alguém conta uma coisa dessa, é tão íntimo que ela já tá constrangida de contar. Então, se ela te escolheu... Cara, que privilégio poder escutar algo assim. E eu fico, né? É tão legal você analisar uma sociedade e ver que tem ali pessoas em cargos muito poderosos ali, mas que dentro do quarto se sente uma pessoa... Sim. Tipo, ai, que medo, eu não sei fazer isso, não sei fazer isso. Vulnerabilidade. Super vulnerável. Então, você entende que, ok, na sociedade as pessoas tomam uma postura porque a sociedade exige isso dela, só que na intimidade cada um vai lidar com seus problemas de forma muito diferente. Sim. Mas eu, como profissional, eu conseguindo entender isso e que todos esses problemas não têm a ver com o que eu escolhi profissionalmente, né? Um problema que ele vem me contando... Ele não tá me contando porque eu sou a garota de programa, ele tá me contando porque eu sou a profissional, e é diferente. Então, ter essa cabeça preparada dessa forma faz muita diferença. Tanto é que eu, quando você me convidou, fiquei muitíssimo feliz porque a referência que eu tinha de você, pelo menos a imagem que eu formei de você na minha cabeça, é de que você era uma pessoa muito sábia, né? E quando você falou assim, nossa, quando? Quando que eu vou? Porque eu tinha isso na minha cabeça. A Nina é uma pessoa sábia. E assim, eu admiro muito sabedoria. Sei lá, beleza, poder, dinheiro, isso daí... Em tese, qualquer idiota consegue. Mas sabedoria é um negócio que é muito raro e muito precioso. E é essa sabedoria que você tá falando de como lidar com as coisas sem se deteriorar como pessoa, porque é muito fácil você fazer isso com você mesmo. Muito. Obrigada. Ficou lisonjeada ouvindo isso de psicólogo, me lisonjeada. Mas essa questão ainda sobre a sensibilidade, e a gente vai passar para outro tópico. Hoje eu consigo, quando me falam assim, ah, os homens são isso, os homens são aquilo, eu fico pensando, gente, os homens são as crianças. É só você saber aprender a lidar. Hoje os homens não me intimidam. Diferente de uma época que já me intimidou muito. Pai, tio, namorado. Hoje não me intimida, porque eu vou procurar as questões ali para entender, então ok. Mas antes, eu já fui a mulher que eu não conseguia passar numa roda de pedreiro na rua, porque eu ia ficar muito incomodada ali por homens. Eu não conseguia chegar numa roda ali, por exemplo, aqui, a gente tá num público aqui, com muitos homens aqui na produção, eu ficaria muito tímida, muito insegura de conversar com homens, sabe, juntos, assim. E eu tive que desconstruir toda essa ideia que eu tinha de um homem e foi muito melhor para trabalhar isso. Mas, Nina, quem, em última instância, não ama criança ainda no corpo de um adulto? Aham. Então, é assim, outra sabedoria sua, porque eu tenho essa perspectiva. Quando eu me percebo, às vezes, inconscientemente intimidado numa situação, eu falo assim, meu Deus, eu sou uma criança, me relacionando com outra criança, a gente só tá com uma fantasia, uma roupa, uma cara, um blá, 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 que é a nossa máscara, o nosso jeito de se proteger desse mundo, que às vezes pode parecer meio duro. Mas quando você acessa a criança da outra pessoa, ela relaxa, ela é feliz, ela sorri, e aí você tira, você bagunça o cabelo dela, ela solta, se abre, fala. E é lindo. Então, se você consegue ter esse olhar pra tudo, você transita por qualquer universo, e aí, de novo, você não precisa se congelar. Porque, em última instância, não tem um risco real quando você tá se relacionando com a dimensão da criança que todo mundo tem. Porque é ela ali querendo se divertir, não sabendo como se divertir no meio, do jeito tradicional da vida. E ela procurou você, uma profissional que vai ter a possibilidade de ajudar ela a se divertir de um jeito muito específico. Sem julgar, né? É, se divertir. Eu quero levar essa fala sua pro lado da maternidade e da paternidade, que eu agora entendi talvez uma coisa que minha filha fala muito, que é, mãe, você parece uma criança. Mãe, eu sinto que você é minha amiga. Ah, isso é muito bom. Né? Também acho, assim. Fico muito feliz dela ter essa, conseguir ter essa liberdade comigo. Foi bom pra você? Pra mim foi ótimo. Então, pra ficar melhor ainda, clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.